Ainda não é conhecida a proposta do Orçamento do Estado para 2017, mas o Governo já apresentou esta quarta-feira as linhas gerais aos partidos da oposição. O Executivo afirma que não haverá aumento de impostos. Este é um orçamento que consolida os avanços de 2016, permite continuarmos o processo de melhoria da vida dos portugueses, não tem um aumento da carga fiscal, antes pelo contrário, e tem pelo segundo ano consecutivo uma redução. Mas a direita parlamentar adivinha mais a austeridade. Para 2017, porventura, o Governo dará pouco ou nada com uma mão, mas continuará a tirar com a outra mão. Sabemos que vem aí um orçamento que acarreta um aumento da carga fiscal, um aumento dos impostos. Confirma-se que será um orçamento ainda assim de austeridade, não vai acabar a austeridade ao contrário do que o Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e Partido Socialista acompanham esta maioria prometeu, haverá um aumento de impostos indiretos e isso, mais uma vez, faz com que se quebre aquilo que são as promessas eleitorais deste Governo. Pedro Nuno Santos volta a garantir que o aumento dos rendimentos vai continuar, nomeadamente com a subida das pensões, o que corresponde em parte às exigências dos partidos mais à esquerda que sustentam o Governo Socialista. A questão relativa ao aumento das pensões é fundamental para o ano de 2017. A garantia de que a política de retoma de rendimentos se vai manter no ano de 2017 é essencial. Foi aprovada uma lei que diz que no dia 1 de janeiro de 2017 a sobretaxa extingue-se e, portanto, na nossa perspectiva, essa questão foi assim que ficou arrumada e, portanto, na nossa perspectiva era assim que deveria ficar arrumada. Relativamente à questão das pensões, temos vindo, tal como fizemos no Orçamento de Estado para 2016, quando apresentámos uma proposta de aumento de 10 euros para todas as pensões, temos vindo a bater-nos para que esse aumento possa ser concretizado. Este Governo quer promover a recuperação de rendimentos. Nós fizemos isso com salário mínimo, com as prestações sociais, com os salários da função pública, já fizemos com os pensionistas e nós vamos fazer novamente com os pensionistas. A proposta de Orçamento do Estado vai ser aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros e entregue sexta-feira na Assembleia da República. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?